O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um fundo criado com o objetivo de proteger o trabalhador que for demitido sem justa causa. Só que ele também pode ser sacado em outras ocasiões, como em algumas doenças, aquisição de casa própria e também por familiares de pessoas já falecidas. Nós vamos conversar ao vivo com a Paula Alves, porque ela está com o especialista, que vai explicar mais sobre esse uso do FGTS para a gente. Bom dia, Paula! Bom dia, Pablo! Bom dia para você também que nos acompanha nesta quarta-feira. Pois é, a gente convocou aqui o doutor José Dutra para explicar mais sobre esse assunto. Doutor, muito bom dia! Conta para a gente. O Pablo ali citou o caso de morte. A pessoa faleceu. Como e quem, na verdade, tem direito e como fazer esse saque no caso de uma pessoa, de um familiar, de um parente falecido? Bom dia! Bom dia! Bom dia a todos! No caso de falecimento do trabalhador, a pessoa que é legitimada a levantar o FGTS é aquela pessoa beneficiária da pensão por morte. Caso não exista essa pessoa recebendo benefício junto ao NSS ou outro regime privado, aí serão os demais herdeiros. Se houvesse habilitado, ele pode requerer diretamente junto à caixa o levantamento do FGTS. Se for um outro herdeiro, é necessário um alvará judicial. Não é um procedimento tão complexo, é uma autorização do juiz apenas para levantamento desse valor. Esse valor é sacado de forma integral ou não? Exatamente! O valor do saque do FGTS, nesses casos, ele não tem nenhum limite. Não é como esses que atualmente a gente está tendo, que tem um limite do valor. O saque aqui, ele é integral. Então ele é livre de tributação, de qualquer tipo de imposto? Isso! Também é livre de tributação. É liberado o valor total, sem nenhum desconto. Que documentos são requeridos para que essa pessoa que é familiar, que tem algum vínculo com essa pessoa que faleceu, requerer esse benefício? A pessoa deve apresentar os documentos de identificação pessoal dela, os documentos do falecido, como carteira de trabalho, número do PIS, a certidão de habilitação no INSS ou mesmo o alvará judicial. E caso seja um menor, que seja esse beneficiário, ele deve levar também os documentos necessários para a abertura de uma conta como o RG, certidão de nascimento, para que esse valor seja depositado numa conta para ele liberado quando ele completar 18 anos. Hoje o FGTS está atrelado também à conquista da casa própria, a outros bens que podem ser requeridos com vínculo desse benefício, né? Isso! Existem aí diversas situações que autorizam a liberação do FGTS. Uma aposentadoria, aquisição de casa própria e, nesse caso aqui, o falecimento do titular sendo liberado aos sucessores, herdeiros ou então os dependentes da lei previdenciária. Agora, é importante que o trabalhador fiscalize se essa empresa está fazendo esse repasse de forma correta, né? A gente está vendo aí nos últimos dias muitos problemas atrelados ao seguro-desemprego, ao próprio FGTS e isso dá um certo problema. A gente pode fiscalizar isso no trabalho, né? Isso, sim. O trabalhador tem essa possibilidade de fiscalizar o extrato analítico. Ele pode ser obtido no site da Caixa, no FGTS online. Ele pode fazer esse acompanhamento. Ótimo! Obrigada, viu? Por nada! Bom trabalho! Pabla, com você! Eu disse quarta, mas na verdade é terça-feira. Bom dia! Bom dia, Paulo! Um ótimo dia para você e a nossa entrevistada aí. Muito obrigado!